Não dá pra não pensar em você Tá cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão arrancar A vontade que eu tenho aqui no pé Oh, te amar Oh, te amar Já senti teu cheiro solto no ar O teu gosto não saiu da minha boca Fecho os olhos e posso te tocar A saudade tá me deixando louca Diz pra mim que a gente vai se encontrar Esse dia já tá quase chegando E o meu coração enfim vai resfriar Vem que a nossa história tá começando Não dá pra não pensar em você Tá cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão arrancar A vontade que eu tenho aqui no pé Oh, te amar Oh, te amar Oh, te amar Oh, te amar Já senti teu cheiro solto no ar O teu gosto não saiu da minha boca Fecho os olhos e posso te tocar A saudade tá me deixando louca E se você não rir E se você não rir Se você não rir eu não vou Se você demorar De tristeza eu vou chorar Não dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão arrancar Não dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão arrancar Não dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil não poder te ver É cada vez mais difícil não poder te ver Não dá pra não pensar em você Não dá pra não pensar em você Não Tá cada vez mais difícil não poder te ver Obrigado.